Fora do palco hoje, especial com Amado Batista, participando aqui do primeiro São João das Cidades, essa super festa aqui em Teresina. Amado, qual a lembrança que você tem do público Teresina, você que já vê outras vezes aqui? Grandes lembranças eu tenho aqui em Teresina, todos os shows que eu fiz aqui, sempre fui muito bem recebido, estou feliz de estar aqui hoje mais uma vez. No final da década de 80, a gente conversando, eu perguntei o segredo do teu sucesso, se você falou assim, eu canto o amor, o amor independe de classe social, de faixa etária, você ainda pensa assim, o amor continua sendo uma língua universal ainda, Amado? Eu penso, será que eu estou errado? De jeito nenhum. O Amado fora do palco, quando não está cantando, compondo, gosta de fazer o quê? Olha, eu sou uma pessoa normal como todo mundo, eu gosto de andar de bicicleta, de nadar, de andar a cavalo, quando tenho tempo. Time do coração, Amado tosse para que time? Seleção Brasileira, hoje chamar, sempre isso. Você é esperteza, Amado, você tem um time fora da seleção. E você não torce para a Seleção Brasileira? Não, torço, mas eu tenho um outro time. Também, eu também. Você sempre sonhou em ser artista, Amado Batista, assim, se você não fosse cantor, você seria o quê? Não sei o que seria, mas eu sempre sonhei em ser cantor e deu certo a minha carreira, eu não sei o que poderia ser depois, eu poderia ser um comerciante, sei lá, que antes de ser cantor eu fiz uma série de coisas e cheguei a ser comerciante também. Família para você, você é muito chegada, é muito caseiro, como é que é o seu relacionamento com a sua família? Olha, muito bom, tanto é que tem dois filhos aqui que vão cantar aqui hoje, Eric e Bruno, vão cantar aqui comigo hoje, leva eles para todo lugar, é uma dupla romântica e maravilhosa, que as pessoas vão ter oportunidade de conhecê-los mais ainda. Bom, você está na frente dos filhos, então não pode mentir, Amado Batista sabe cozinhar, quando não tem ninguém para cozinhar para você, você prepara alguma coisa? Nada, não sei cozinhar nada, não nasci para cozinhar, viu? Nasci para comer. O que é felicidade plena para você, Amado? É estar feliz, né? Fazer aquilo que gosta e as coisas dando certo, você está sempre feliz, né? Tá bom então, obrigado pela entrevista. Obrigado você. Bom, desejar sucesso é bobagem, saúde e paz para você. Mas é sempre bom, né? Obrigado para você também. E aqui no camarim do Amado Batista, eu topo com a dupla Eric e Bruno. Os dois já estão na estrada já há algum tempo, eu até perguntei que estilo de música, Eric, que música vocês fazem? Música romântica, o romantismo está na veia já. Qual é a pegada, ô Bruno? Sertanejo? Sertanejo, a rocha, dançante, do jeito que vier, a música sendo boa, a gente canta e toca. Tá, o Eric e Bruno, os dois são filhos do Amado Batista e estão hoje aqui acompanhando o pai. Só acompanhando ou vão trabalhar hoje? Vão tocar com ele, cantar com ele? Vamos, vamos trabalhar também, vamos cantar. Nós gravamos uma música que meu pai gravou em 84, nós já gravamos e a gente teve o prazer do meu pai gravar com a gente. A gente vai mostrar um pouquinho dela aqui hoje. E vocês estão acompanhando ele desde quando? Vocês dois agora subindo o palco, cantando? Desde quando a gente lançou a nossa carreira, a gente vem em shows do meu pai divulgando o nosso trabalho. O pai dá uma força danada, hein? Quando a gente junta o nosso show, a gente vem divulgando o nosso também aqui com ele. Um pai desse, então a força fica mais fácil, não fica, Eric? Ajuda, né? Fácil não fica não, mas ajuda bastante. Quais são os planos de vocês, profissionalmente falando? A gente está planejando um novo trabalho e com certeza desse ano até o ano que vem a gente está lançando um novo trabalho. A gente já está com dois discos, um DVD e a gente está planejando um trabalho novo aí. E aí E aí Obrigado.